acabei agora pessoal tava livre e mola você quer tá fazendo a sua plantação plantando tudinho não é fácil não eu vejo alguns comentários aqui as pessoas comentando a foi fácil isso aqui não é fácil não vai não sei que cultiva é bronca você tem que se dedicar muito para colher você vai plantar para colher é que nem aquele ditado você tem que plantar para colher e você colhe o que planta esse é o detalhe mais certo você tem que você gasta tempo não só tem também dinheiro manutenção rega é controle de pragas então é bem complicado eu acabei de tá fazendo aqui agora mas eu vou tá filmando lá pra tá mostrando a você aproveitei todas as manívas lá que tá necessário a gente já colhita e depois a gente replantou né claro e todas as manívas foi plantada graças a deus brotaram e vai produzir de de novo e depois eu tava filmando aí pra tá mostrando a vocês